Vídeo de hoje é um vídeo rapidão aí para explicar a diferença do INTO e do ONTO. Bom, para a gente poder falar do INTO e do ONTO, a gente tem que lembrar do IN e do ON. Beleza, o IN e o ON são preposições de lugar que nos indicam onde estão. O IN e o ON, IN é dentro, ON é sobre. Então, se eu vou falar que a minha caneta está no meu bolso, eu falo THE PEN IS IN MY POCKET. Ou eu vou falar que o controle está no sofá, eu falo THE CONTROL IS ON THE COUCH. Beleza? Mas e agora a diferença do IN e do INTO e do ONTO? O INTO e o ONTO, eles são preposições de movimento. Eles indicam quando você está colocando algo dentro de algo e sobre algo. Como assim? Por exemplo, I am putting the control into my pocket. Ok? Where is my control? It's IN. Ok? E o ONTO? ONTO é quando você está colocando em um lugar sobre, no sentido de sobre. Por exemplo, I am putting the control onto the couch. É essa a diferença. O IN e ON indica onde ele está. The control, or the control, the remote control, is on the couch. The remote control is in the pocket. Beleza? E o INTO e ONTO é quando você está fazendo o movimento de colocar em algum lugar. Ó, I am putting the control onto the couch. I am putting the control into my pocket. Beleza? Simples. IN, ON de lugar, INTO e ONTO de movimento. Lembrando sempre que o IN vai estar colocando dentro de algo e o ONTO você vai estar colocando sobre algo. Beleza? The control aren't karşı. Yeah.